Como é que é? Nadinho tá no som, Nadinho podes levantar o som, vou te apetecer. Eu te explico a tua moral, se não é que o clima que eu queria, eu não toque, é que é algo que eu preciso, eu entro, vou-se a chave, eu não sei, então procura-se, mas eu já ouro, eu não entro. A plantera está na alma, não está só de passagem, eu entro é que está na zona, esta é a mensagem de contacto. Para dar cuidado, faces só escravo e que a teia é o juízo que ci acreditamos em casa, traga, atraca, na mesa das pessoas, traga, atraca, eu toque pela probes, a incêndo da loja, eu apetua, as minhas forma, se transforme, o caso das roubadas, a casa da si. Só fiz a minha sabidão, eu não entro a minha casa, eu não entro a luz e eu a presença de cinto, pode melhorar, pego o gosto muito pouco. Qual que sou, não cego, um salto sem rac, que que me bateu no meu corpo e não me moça, não é baixo que me enabai com o caixão que há um beckão, Na data thereá Esta notary'min dapat se tornassar vi água Ya diz-o We Paul We Paul West skits Westiel West Figs West Flow West lib 4 Curtindo do nosso som Coat', digas We Paul Sempre a Mother West lockdown Westlib 5 West Defissions West facing West裡面 West lib 3 th WestKN West 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 São dormindo-nos 24 horas diretas a chapar e na mistura Não viu, ler o doc, assar e continua Passamos horas a view a compor ou as primas a estabelecer Não são muitas batidas, as rimas Web beats, web letras não Podemos estar-nos à frente, vendo críticas já A cena é sério, ler a carta, criação de uma razão Dentro inteiro, SHOT THE FUCK UP Para o beat, para tudo e aprende com jackpot, puto Isto é indicórico, isto é real É diretamente todo o negócio featuring D.O.C. Sem armas na mão, palavras são munição, não Isto é do nosso para o vosso coração Sem armas na mão, palavras são munição Isto é do nosso para o vosso coração Web beats, web hits, web cenas, web beats, web flow Play people, lancho de do nosso som Play people, play foz, ser o que é na mesma causa Play people, play people, play people É a mulher que está mais devolvido Põe a conversão dentro 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 Play people, play people Agora dança para mim Quero te ver a mexer Hoje à noite estás aqui para me oferecer Lady Agora dança para mim Quero te ver a mexer Lady Tu foste feita para iluminar a sala Com esses teus rubia Qualquer homem se calva És sexy Consegues superar o perfeito Essa boca é esse peito Sou tu que pões deste jeito Emane-se em solidar Esta é mais pura das verdades És tão bela que eu porto Qual é essa tua vaidade? Se eu fosse deu com coragem E vamos preinar a isso Yeah Foi um feitiço Muito tempo que eu não Dá, dá, dá Pra uma dama tanta atenção Roubar no meu coração E não sei como fizeste Fiquei com o meu petiço que lançaste Vou te conquistar Não, muito pra gostar Não, muito pra gostar Não, muito pra gostar Eu tenho muito pra gostar Enquanto o sol tocar Eu vou-te fazer dançar E a noite só acaba Quando eu deixar acabar Eu tenho muito para gosto Eu tenho muito para o fogo Toma, eu me lhe nasceu Eu te viro tão ali A qual é a dança Para o bico Quero te ver neste Pôs na canto de escasse Aqui para meu prazer Outra banda é boa Da minha vida Será que eu estou à doce A grandeza das doce A cura de chutar A dizer que a cúse é buce A pura do seu Outra banda Acontece Eu sou uma cauda A transição de teó Pou a posse Ongara Mas a mim está indo Eu não vou a encontrar O livro O estilo é o filho O estilo é o filho Mas vá, eu sou sincero Mas sou maluco e pronto a pouco desvendo o mistério A simpatia era evidente, ela sorriu discretamente Apresentou-me nas terceiras um dia mais tarde quente De qualquer maneira sigo o rajo de chão da pele A lenha na chama, na cama, não sei Mas até gostava de saber Não passa deste meu equilíbrio Eh, 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 então Tu pões valor, então papo Tu dicas todo o território Agora dança para mim, quero te ver a mexer Hoje à noite estás aqui para o meu prazer Tu pões valor e pronto a pouco Dicas todo o território Agora dança para mim, quero te ver a mexer Hoje à noite estás aqui para o meu prazer Tu pões valor e pronto a pouco Tu dicas todo o território Agora dança para mim, quero te ver a mexer Hoje à noite estás aqui para o meu prazer Este é de imbaga, não só a vista da água Como a todas as lindas, lindas, lindas girls Que estão aqui conosco esta tarde Mas só muito fora por vocês Yeah O que é aqui ficou? O que é aqui? O que é aqui? Para os que tiverem que ver esta música, vai ser tentada, devem ter próxima tour, vou passar o Portugal para um de todas as férias, não preciso, vai sair o CD, o CD deve sair em torneio, quero-vos só comprar, quem não comprar, pá, olha, vou ter que oferecer, acho que é toda a gente não pede. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.